Alô meu amigo, alô minha amiga, tudo certo com vocês? Espero que sim. Eu me chamo Luciano Henrique e estamos começando a partir de agora mais um episódio do Baú do Luciano. Onde você, meu amigo, isso mesmo, você aí que está me vendo do outro lado, você aí, meu amigo, vai matar a saudade da história da nossa televisão brasileira, programas que marcaram uma época, aquele tempo que você assistia a programas na sua televisão antiga de tubo, que você pegava o bomba e colocava em cima da antena para você pegar a melhor imagem, quando você gravava o programa em VHS, para você assistir o dia depois, ou seja, aqui no Baú do Luciano você vai matar a saudade da história da nossa televisão brasileira, relembrando aquele programa que você viu anos atrás, desde o tempo do Arco da Velha. Então, aqui no meu canal você vai matar a saudade. Seja bem-vindo. Você também que está me assistindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Sem perder tempo, você aí já se inscreve no meu canal, já ativa o sino de notificações. Por que eu estou falando isso? Porque quando você aí, meu amigo, ativar o sino de notificações, você vai receber uma pequena informaçãozinha aí no seu computador e no seu celular, avisando que eu, Luciano Henrique, coloquei um vídeo fresquinho aqui no Baú do Luciano e você vai ver antes de todo mundo. Olha só que legal, meu amigo. Então, não se esqueça, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações para você ficar sabendo antes de todo mundo quando colocar um vídeo novo aqui no canal. Outra coisa que eu peço para vocês, dá um like nesse vídeo, meu amigo. Me dê um like. Por que eu estou falando isso? Quando você me dá um like, você vai mostrar para o YouTube que você está curtindo todo o meu conteúdo e o meu canal vai dar uma boa relevância. Outra coisa que eu peço também, compartilhe esse vídeo. Compartilhe esse vídeo para você mostrar para o Banho, para o Pá, Cachorro, Carvagaio, Periquito, seja lá quem for. Baú do Luciano, onde você mata a saudade da história da nossa televisão brasileira. E antes de eu ir para o episódio de hoje, pessoal, eu quero mandar um abraço para a Tuesday Lopes Alves, para o Renato Rodrigues de Mello, para o Thiago Prado Nunes, para o Fernando Nascimento Assis, para o Edinaldo Filho, para a Natália Cantarim, para a Patrícia de Uncasi e para o meu amigo Patrick Pereira, também que acompanha o meu canal. Realmente eu deixo um grande abraço para eles aqui no episódio de hoje, ok? Muito obrigado pelo carinho de sempre, hein? Vamos que vamos! E agora sem perder tempo, já vamos direto para o episódio de hoje. O vídeo de hoje é super especial, por quê? Eu acabei de ficar sabendo agora de manhã que eu bati 400 inscritos aqui no meu canal. Isso mesmo que você ouviu, o baú do Luciano acabou de bater 400 inscritos no canal, como você está vendo as imagens, a imagem aí do print que eu estou dizendo o que eu estou falando aqui. 400 inscritos no canal. Só resta agradecer a você, meu amigo, minha amiga, você que acompanha o meu trabalho, você que gosta dos meus vídeos, que compartilha, comenta. Muito obrigado mesmo, de verdade, eu estou muito feliz! E para comemorar esse V e para comemorar esses 400 inscritos, nada mais perfeito do que relembrar um programa que foi considerado o avô do programa Altas Horas da Rede Globo, o embrião do programa livre, o Steam Programa Livre, que foi feito no SBT entre 91 e 98. E continuando até 2003. Eu estou me referindo ao programa Matéria-Prima. Isso mesmo, Matéria-Prima, que ficou um ano no mar e foi exibido pela TV Cultura entre 1990 até 91. Foi exibido todo sábado à noite por volta de uma sete, sete e meia. O início do programa, que foi apresentado pelo Serginho Groisman, nada mais tinha música, tinha entrevista, bate-papo, reportagens de rua, era um programa que tinha a pegada jovem. Então, foi aí que o formato do programa livre e do Altas Horas, que continuou no ar até hoje pela Rede Globo, comandado pelo Serginho, começou. Esse foi o Matéria-Prima, e esse foi o responsável, né, pelo formato que consagrou o Serginho Groisman. Então, a gente vai relembrar esse programa aqui no Baú do Luciano de hoje especial. 400 inscritos aqui no meu canal, hein? Mas antes... Abertura! O Matéria-Prima entrou no ar na grade da TV Cultura no dia 18 de junho de 1990. Entrou no ar no sábado, aparentemente, entre sete e sete e meia da noite. O programa, como estava simples, começou do jeito mais simples, tinha o quê? Música, entrevistas, bate-papo... Ou seja, é um programa que o consagrou o Serginho Groisman com o formato Fala Garoto, Fala Garota, né? Que isso ele transformou e levou para o programa livre, depois para o Altas Horas, como ele faz até hoje. Mas este programa foi o responsável de tudo. Foi aí onde tudo começou. Então, a gente vai relembrar alguns momentos bem legais do Matéria-Prima, que durou praticamente um ano no ar, na grade da TV Cultura. Vamos começar agora relembrando a chamada de estreia do programa Matéria-Prima. Olha só como é que foi. Os rebeldes vão ter vez. Os mais tranquilos também. Matéria-Prima, vem aí. Música, matéria-prima, vem aí. Matéria-Prima, 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 matéria-prima. Olha só como é que foi a estreia pra valer do programa Matéria Prima O Serginho entrando no estúdio e anunciando a partir de agora o Matéria Prima e tal, do jeito dele Olha só como é que foi a estreia pra valer do programa, dá uma olhada Don't let go, come on baby, it's time Lava a noite pessoal que curte, gosta, ouve e vê o Matéria Prima Pois é, está começando o primeiro programa aqui na TV Cultura, Matéria Prima, Transgressão e Adrenalina Uma série de coisas legais, uma série de coisas interessantes vão pintar aqui a partir de hoje, a partir de agora A cada dia, a cada noite, a partir das sete e meia da noite você vai estar presente com escolas, com pessoas, refletindo, falando, dizendo, pensando E hoje o Colégio Equipe é que começa aqui conversar conosco, na segunda parte do programa Pra Frente Brasil, uma conversa a respeito da relação entre futebol e política Aliás, você é patriota? Sou Por quê? Ah, porque eu gosto do país onde eu nasci, eu gosto do Brasil como ele é E o futebol representa você? Você acha que representa você? Ó, eu não representa muito Eu gosto de futebol, mas eu acho que não é tudo isso que eles falam quando chegam assim perto da Copa Bom, pois é, você pode participar a partir de agora, por um telefone que eu já vou dizer, ainda não tenho de cabeça Uma série de coisas legais estão acontecendo aqui A presença do IRA, que abre hoje o programa conosco de uma maneira super forte, com todas as exclamações possíveis E IRA, que também vai participar com a gente dessa segunda parte do Matéria Prima Aliás, você pode participar de duas maneiras A gente tem um telefone que você pode começar a detonar já 252-6525, dando as suas opiniões que serão lidas aqui no ar Ou então escrever pra cá Escrever porque uma série de prêmios te aguardam Programa Matéria Prima, Caixa Postal 11.544 São Paulo, SP, o CEP é 05090 Anotou? Se não anotou, daqui a pouquinho você vai anotar Porque uma série de vezes ele vai pintar Aqui mais um pouco do pessoal do Colégio Equipe Vai estar com a gente aqui E olha aí, pra quem escrever no final da semana Em todas as sextas-feiras Nós vamos mostrar pra você uma série de prêmios que vão estar aí Prêmios de gravadoras como o WA, Odeon, Poligran Livros da Companhia das Letras, da Brasiliense Revistas como Trip, como Veja Aliás, falar em Veja, a gente tem um jogo interessante aqui Que é o jogo de Veja Que você vai poder ganhar através dos testes que vão pintar aqui Outra coisa é o seguinte Esse aparelho de som da Gradiente pode ser seu Última sexta-feira de cada mês Nós sorteamos através das cartas Tá legal? Se não tá explicado, daqui a pouquinho você vai entender Logo nos primeiros dias do programa O Matéria Prima tinha um colaborador E esse colaborador falava sobre vários assuntos E essa edição que eu vou mostrar pra vocês Que teve no programa de estreia Que ele falou sobre atividade física Incentivou também A prática de esportes, essas coisas O colaborador, o colaborador Paulo Lima Foi convidado do programa pra falar sobre esse assunto Olha só E agora a gente vai direto pro nosso primeiro colaborador de hoje Que é o grande Paulo Lima E aí, Paulo, tudo legal? Tudo legal, Sérgio Prazer, enorme estar aqui abrindo esse programa com você Eu que nasci em 62 e tô aí com você Até debaixo d'água Sérgio, eu optei por começar o Matéria Prima Falando sobre um tema bastante polêmico Que é relacionado com os assuntos que eu costumo Prestar atenção, estudar e trabalhar em cima Que é o esporte Eu queria falar um pouquinho sobre a síndrome do regime É isso aí Principalmente as meninas Mas todos os jovens em geral Se preocupam com o corpo Principalmente numa época Em que é muito mais possível exibir o corpo e mostrar E é lógico que todo mundo quer estar em forma Quer estar se sentindo bem Agora, principalmente as meninas Acabam optando pela maneira Teoricamente mais simples Que é fazer o regime Quer dizer Todas as meninas que eu conheço 99% estão sempre regulando o que estão comendo E geralmente fazendo isso errado Ou seja Você leva ela no restaurante para jantar Ela pede uma porção de palito Uma rodelinha de palmito Fica com fome Passa mal Dá dor de estômago Mas está lá segurando a onda Qualquer médico Qualquer pessoa com um pouquinho mais de experiência Vai te dizer Que o canal para você manter a forma É lógico É pensar na alimentação Mas sabendo o que você está comendo Prestando atenção Procurando ler a respeito do que você está comendo E sem dúvida nenhuma Aliando a essa preocupação com a alimentação Uma atividade física Fazer algum tipo de exercício Nem que seja dar uma caminhada E de preferência levar a sério Porque você vai descobrir Uma série de prazeres na atividade física Na sensação que você sente Depois de praticar o esporte Então se você quer ficar em forma Não adianta cultivar úlcera ou gastrite O negócio é Prestar atenção no que está comendo E fazer alguma atividade física Além disso O programa tinha também Algumas entrevistas também Tanto via telefone Tanto em entrevistas de rua Olha só Um trecho da entrevista Que eu separei para vocês Do Paulo Mix Que foi o ex-integrante Do grupo Titã Dá uma olhada Fiz um compacto para vocês A minha pergunta é a respeito do Cazuza E ele morreu essa semana Depois de lutar muito contra a morte E eu queria saber No meio artístico Como repercutiu isso para vocês E além de tudo Ainda como ele foi usado Como um bode expiatório No começo da doença dele E como vocês encaram tudo isso Bom, eu senti muito Acho que como todo mundo Eu acho que ele foi Foi super importante E acho que é o tipo de A poesia dele Foi a própria vida Ele sempre viveu muito intensamente E é muito verdade Eu acho que isso tem muito a ver Com o rock and roll Da onde ele veio E para o qual ele escreveu A maioria das coisas que ele fez E tudo Então eu acho que é isso É uma coisa de vivência muito intensa Uma vida muito intensa Eu acho que o que ele deixou Para a gente Eu acho que é uma sorte Uma dádiva Alô? Alô? Quem é? É Ana Paula Tudo bem Ana Paula? Tudo Zaya Você está falando de onde? Eu estou falando de Sapopemba Ah é, Sapopemba? Isso Quantos anos você tem? 17 anos Está frio aí Sapopemba? Ah, está um pouco Então faça a pergunta sua Para o Paulo Eu queria perguntar para o Paulo Já que a filinha dele está aí E ele quer que a filinha dele Siga a mesma carreira que ele Hum, está certo Que tipo de educação você pensa em dar para Manuela? Eu já dou, né? Muito carinho Regar um pouquinho todo dia Eu acho que aí vai dela, né? Meu pai, por exemplo, ele é médico Ele não quis que eu fosse médico Eu não fiz muita questão disso Eu, pelo contrário Não faço muita questão que ela seja Uma artista Ou que ela procure isso Acho que vai depender muito dela Agora, veio uma questão legal Você não viu? Você estava chegando Rolou uma matéria aqui Sobre o André Cristóvão Jogando botão E ele disse que ele é fera Agora, ele acabou de ligar E o Fernandinho Salém Diz que você é outra fera absoluta Ele está... O André acabou de ligar E está querendo saber Qual a história deles Sobre ser jogador de botão E está marcando um jogo Seu contra ele Se você topa aqui numa tera-prima Olha, eu vou... Eu aceito o desafio, viu? Agora, eu estou meio despreparado Porque isso... Quando eu tinha 11 anos, né? Eu era craque Agora, você sabe que é que nem andar de bicicleta Você não esquece, né? Então... Assim Vamos lá, André Estou te esperando aqui O grande embate do século Jogo de botão André Cristóvão E Paulo Miklos Claro também que tinha atrações musicais no programa Mas não era tipo variado Era mais rock Punk Mas tipo heavy metal Para ser mais exato Separei algumas bandas Que se apresentaram No matéria-prima Separei algumas bandas Que se apresentaram No matéria-prima Dá uma olhada aí Eu não tenho muito para dizer Assim 62 62 Eu posso morrer hoje Meu dinheiro nada vale Eu não quero segurança Eu não quero segurança Nesse cinema sem tela Que passa na cidade Que tempo mais Vagabundo Esse agora Escolheram pra gente viver Eu quero ser que sei do lado Parece não importa Aqui dentro de quem vai mudar Muda Sendo uma força O Deus de preenche O Deus é a fúria O instruz O que me faz E está E está A Música Mas ninguém pode vir sem lugar Mas eu estou Obrigado a gostar O sucesso do programa matéria-prima Deu uma altíssima audiência Para a TV Cultura Tanto que O Silvio Santos Já estava de olho No Serginho Grosman E estava querendo Colocar um programa jovem Dentro da grade do SBT Então Que de acordo com Notícias da época 1991 A saudosa Música Margo Insistiu com o Silvio Santos Para que contratasse O Serginho Grosman Para Colocar um programa jovem Na grade do SBT Por que? Em 1991 O SBT estava comemorando 10 anos Estava comemorando 10 anos no ar Naquele tempo 91 Então Devido a isso O Silvio Santos Resolveu contratar O Serginho Grosman Ele aceitou a proposta E então O matéria-prima Foi exibido pela última vez No dia 18 de julho De 1991 Então Onde ele acabou Transferindo da cultura Para o SBT Onde fez o programa livre Que ficou no ar No comando dele Entre 91 E 99 E Com os outros apresentadores De 99 até 2003 Mas É isso aí Tá bom pessoal? Esse foi o episódio de hoje Matando a saudade Do programa matéria-prima Que foi considerado O avô Do altas horas E o embrião Do programa livre Que ficou no ar No SBT Bom pessoal Espero que vocês tenham gostado Do episódio de hoje De verdade Muito obrigado Pelo carinho de vocês Eu vou deixar aqui um link Aqui ó Do meu último vídeo Que eu produzir Você vai ver Ou aqui nessa tela Ou aqui Nesse outro lado aqui Tá? Clicou Você já vai abrir direto Tá bom? Muito obrigado Pelo carinho de vocês A gente vai se falando Pelas redes sociais Me sigam Me sigam nas minhas redes sociais Tá bom? Muito obrigado E até o próximo episódio Com mais um Baú do Luciano